Você tem sonhos financeiros como ter uma casa, um carro, um celular legal, uma viagem dos sonhos, então vou te ensinar a técnica do cartão mágico. Essa técnica é pra você que quer conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, então não perde a técnica do cartão mágico. A técnica do cartão mágico é um exercício de visualização que pode ser usado para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos financeiros. Para realizar a técnica, você precisará de um cartão ou pedaço de papel em branco. No cartão, escreva seu objetivo financeiro. Depois, escreva uma afirmação positiva sobre como você se sentirá quando atingir seu objetivo. Por exemplo, se seu objetivo for economizar para uma casa, você pode escrever uma afirmação como eu sou grato por minha nova casa. Depois de escrever sua afirmação, segure o cartão em suas mãos e feche os olhos. Imagine que seu objetivo já foi alcançado. Sinta as emoções positivas que você sentirá quando atingir seu objetivo. Visualize-se vivendo sua vida com seu objetivo alcançado. Mantenha a visualização por alguns minutos. Quando estiver pronto, abra os olhos e olhe para o cartão. Leia sua afirmação novamente e sinta as emoções positivas que você sentiu durante a visualização. Você pode repetir a técnica do cartão mágico quantas vezes quiser. É uma ótima maneira de manter seu objetivo financeiro em mente e se concentrar em alcançá-lo. Aqui segue algumas dicas para usar a técnica do cartão mágico com eficácia. Escolha um objetivo financeiro específico que você deseja alcançar. Escreva uma afirmação positiva sobre como você se sentirá quando atingir seu objetivo. Mantenha a visualização por alguns minutos. Repita a técnica do cartão mágico quantas vezes quiser. Acredite que você pode alcançar seu objetivo financeiro. A técnica do cartão mágico é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Experimente e veja como funciona para você. Espero que obtenham sucesso com essa técnica. E não esqueçam de deixar seu like e seguir nosso canal. Gratidão!